Vamos rever o que aprendemos em vídeos anteriores sobre energia potencial gravítica e depois fazer uma analogia, e vão ver que é uma analogia muito forte com a energia potencial elétrica. Então, o que sabemos sobre energia potencial gravítica? Se imaginarmos que isto é a superfície da Terra, não precisamos estar na Terra, mas torna a visualização mais fácil. Podemos estar em qualquer local onde haja gravidade e a energia potencial teria origem no campo gravitacional da massa em questão, mas vamos supor que isto é a superfície da Terra. Aprendemos que se tivermos um objeto de massa m aqui em cima, de massa m, o campo gravítico nestes pontos, ou pelo menos a aceleração gravítica, é g, ou seja, 9,8 m por segundo ao quadrado. Vamos supor que esta massa se encontre a uma altura h metros. Podemos usar metros ou outra unidade de comprimento da superfície. A energia potencial gravítica deste objeto, a esta altura, é igual à massa vezes a aceleração gravítica, vezes a altura, que é o mesmo que escrever a intensidade da força gravítica, o módulo do vetor da força gravítica, vezes a altura. E o que significa a energia potencial? Bom, sabemos se alguma coisa tem energia potencial, e se não há nada a mantê-la no sítio, se alargarmos, o objeto começa a cair, a acelerar para baixo, e eventualmente toda a energia potencial é convertida em energia cinética. A energia potencial é a energia que está armazenada num objeto por causa da sua posição. É um tipo de energia que um objeto possui em virtude de estar onde está. Para que um objeto possua este tipo de energia, essa energia teve que ser previamente transferida para o objeto. Como já aprendemos anteriormente, podemos imaginar a energia potencial gravítica como sendo igual ao trabalho necessário para mover o objeto para a posição onde se encontra. Se estamos a falar do trabalho necessário para mover um objeto, faz sentido perguntar, movê-lo de onde? Bom, quando falamos de energia potencial gravítica, estamos a dizer que o objeto se move à superfície da Terra, certo? Então, qual vai ser o trabalho necessário para mover esta massa? Vamos considerar que o objeto estava aqui primeiro. Para mover de uma altura igual a zero até uma altura de H. Durante todo o movimento, a intensidade da força gravítica vai ser igual a Fg. Se eu estiver a empurrar ou a puxar o objeto para cima, vou ter de exercer uma força, e vamos assumir que estou a mover o objeto a velocidade constante. Se eu quiser deslocar a massa para cima da superfície da Terra, vou ter de exercer uma força com uma intensidade no mínimo igual e sentido contrário à da gravidade para a empurrar para cima. De outra maneira, o objeto aceleraria para baixo. Teria de exercer uma força de intensidade um pouco mais elevada ao início, para começar um movimento, para acelerar o objeto até uma velocidade constante, e quando atingisse a velocidade pretendida, teria de exercer uma força de direção e intensidade igual, mas sentido contrário de Fg, durante uma distância igual a H. Aqui é igual o trabalho. O trabalho é igual à força vezes a distância, força vezes distância, e a força tem que ter a mesma direção que o deslocamento. Qual é, então, o trabalho necessário para deslocar o objeto aqui para cima? Bem, o trabalho é igual à intensidade da força gravítica vezes a altura. Portanto, é igual à energia potencial gravítica, o que é muito interessante. Escolhemos a superfície da Terra como ponto de referência, mas podíamos ter escolhido qualquer outra referência arbitrária. Podíamos ter escolhido uma superfície a 10 metros abaixo da superfície da Terra, ou numa plataforma que está a 5 metros acima da superfície. Qualquer valor de energia potencial, por exemplo, da energia potencial gravítica, e como veremos, da energia potencial elétrica, é medido a partir de um ponto de referência arbitrário, e por isso o que é importante é a variação da energia potencial. Eu sei que quando estudámos a energia potencial, parecia que não estávamos a lidar com variações de energia, mas isso foi porque nós assumíamos sempre que a energia potencial era igual a zero à superfície da Terra, e queríamos sempre conhecer a energia potencial relativamente a essa superfície. Temos que pensar na energia potencial gravítica numa posição R, sempre com referência ao valor dessa energia numa outra posição. Por outras palavras, o que interessa em física é a diferença de energia potencial entre dois pontos, e não o seu valor num ponto. Na resolução da questão que referi, devemos dizer que isto é a energia potencial gravítica relativa à superfície da Terra, que é igual ao trabalho necessário para mover esta massa da superfície da Terra à sua posição atual. Podíamos ter definido a energia potencial com outro ponto de referência, o que não é muito usado. Podíamos ter calculado a energia potencial medida relativamente à de 5 metros abaixo da superfície. Neste caso, calculávamos o trabalho necessário para mover um objeto de 5 metros abaixo da superfície da Terra à posição atual, o que até pode ser importante. Imaginem que fazíamos aqui um buraco e queríamos calcular a energia cinética do objeto aqui. Seria necessário conhecer a energia potencial gravítica. Bom, só queria fazer uma revisão sobre a energia potencial gravítica porque agora vamos avançar para a energia potencial elétrica e o salto vai ser muito mais fácil. Vão ver que é muito semelhante. O que vai ser diferente é a origem ou fonte do campo e do potencial. Tal como sabermos que os campos gravíticos não são constantes, apesar de podermos assumir que o são perto da superfície da Terra, os campos elétricos também não são constantes e podem ser calculados por fórmulas simples. Mas para simplificar a explicação, vamos imaginar um campo elétrico uniforme. Se não acreditarem que um campo destes pode ser construído, vejam os dois vídeos anteriores que mostram que um campo elétrico uniforme pode ser gerado por uma placa infinita, uniformemente carregada. Vamos imaginar que isto é um corte longitudinal de um plano infinito, uniformemente carregado, com carga positiva. Claro que nunca conseguem obter um corte longitudinal do plano como este, porque ele é infinito em todas as direções, mas esta representação facilita a nossa visualização. Como é o campo elétrico gerado por este plano? O seu campo elétrico vai apontar para cima. Como sabemos que aponta para cima? O que aconteceria a uma carga de teste positiva neste campo elétrico? Se o plano está carregado positivamente, e a carga de teste também, ela vai ser afastada do plano. O campo elétrico vai apontar para cima e é constante. Estes vetores de campo vão ter todos o mesmo comprimento a qualquer distância afastada do plano. Vou escolher um valor para a intensidade do campo. Nos dois vídeos anteriores, sobre o campo elétrico uniforme, criado por uma placa uniformemente carregada, mostrei como podemos calcular a intensidade do campo. Vamos assumir que a intensidade deste campo elétrico é igual a 5 N por colombo. É uma intensidade elevada, mas torna a matemática mais fácil. A minha questão é a seguinte. Qual é o trabalho necessário para mover uma carga de teste? Vamos escolher outra cor. Vamos imaginar que isto é a posição inicial de uma carga de teste igual a 2 colombo. Mais uma vez, é um valor muito elevado, mas queremos números simples. Qual é o trabalho necessário para mover neste campo elétrico esta carga de 2 colombo 3 metros? A que vai ser igual o trabalho? Sabemos que a posição inicial da carga é esta, e que se vai deslocar 3 metros para baixo em direção ao plano. A sua posição final será esta. Quanto trabalho é que vai ser preciso? Bom, qual é a intensidade do campo aqui? Qual é a intensidade da força exercida sobre a carga de 2 colombo aqui? O campo elétrico é igual à força por carga, certo? Portanto, se quisermos saber a intensidade do campo naquele ponto, vou escrever isto de uma cor diferente, a intensidade da força elétrica a atuar neste ponto, a intensidade da força elétrica, vai ser igual a 5 N por colombo, vezes 2 colombo, que é igual a 10 N. Sabemos que esta força vai apontar para cima, porque a carga de teste é positiva e o plano está carregado positivamente. Por isso, esta força de 10 N vai ter esta direção e sentido. Então, para que esta carga se desloque, para ser empurrada ou puxada aqui para baixo, precisamos de exercer uma força no mínimo de 10 N, no sentido contrário ao campo, certo? Temos de exercer uma força de 10 N na direção e sentido do deslocamento. E tal como fizemos com a força gravítica, talvez seja preciso exercer uma força de intensidade um pouco maior no início, acelerar um pouco a carga, mas depois disso a intensidade da força só precisa de se manter constante. Temos então uma força de 10 N a apontar para baixo, que aplicamos durante uma distância de 3 m. O trabalho exercido pela força que desloca a carga teste daqui para aqui vai ser igual a 10 N, a intensidade da força, vezes 3 m. O trabalho é então igual a 30 Nm, que é igual a 30 J. 1 J é igual a 1 Nm. Podemos agora dizer que, como foram necessários 30 J de energia para deslocar esta carga daqui para aqui, neste campo elétrico uniforme, a energia potencial da carga neste ponto, relativamente a este ponto, temos sempre que escolher um ponto de referência para a energia potencial. A energia potencial elétrica aqui, relativa a este ponto, podemos dizer P2 relativa a P1. Estou a usar uma notação inventada, mas espero que percebam. É igual a 30 J. Como é que isto pode ser útil? Bom, se também conhecermos a massa, vamos imaginar que esta carga tinha uma certa massa. Saberíamos que, se largássemos o objeto, quando chegasse aqui, os 30 J, assumindo que nenhuma da energia foi perdida por calor ou por resistência do meio, estariam convertidos em energia cinética. Até podemos calcular a energia cinética. Vamos assumir que a carga até tem uma massa de 1 kg e que a deixávamos de segurar. Exercíamos uma força necessária para a trazer para aqui e depois deixávamos de a segurar. Sabemos que o campo elétrico vai fazer a carga acelerar para cima, certo? Vai exercer uma força de 10 N para cima e a partícula vai acelerar até chegar a este ponto. Qual será a sua velocidade neste ponto? Bom, toda a energia potencial vai ser convertida para a energia cinética. Então, 30 J vai ser igual a 1,5 MV ao quadrado, certo? A massa é igual a 1 kg, por isso obtemos 60 igual a V ao quadrado. O módulo da velocidade vai ser igual a raiz de 60, 7 pontos, qualquer coisa, qualquer coisa, metros por segundo. Portanto, se eu empurrar esta carga cá para baixo, de massa de 1 kg e alargar, ela vai acelerar para cima e vai ter uma velocidade bastante elevada quando chegar a este ponto. Já estou no minuto 12 deste vídeo e, por isso, vou continuar no próximo. Espero que vos tenha dado alguma noção sobre o que é a energia potencial elétrica e como é semelhante à energia potencial gravítica. É apenas a origem do campo que é diferente. Até breve.